Música Parlamento Nacional na Igreja Tauamoto Canoim O dia é o assunto da liberdade religiosa na prostituição E a quinta semana, Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai A Sorumalo Roarcebispo Metropolita de Li Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB E a Arquidiocesia de Li O dia é o assunto da Unes e preocupação pública Espera que há assuntos importantes ligam à nação Não é que tu ir a minha prioridade Teve esperado com a Li Nós consultamos a Igreja E o dia é o bispozinho da Unes e o Tauamoto E tem input, saída que precisamos O Parlamento Nacional Serviço a Mota com a Igreja Não é que o governo produz leis Ou assuntos de bala Não é que liga a situação Então é que vai lá E dá uma que a liberdade de religião E ainda tem que regular Porque nação sei lá como se é E liga a nossa Então é juventude Não é feito romano Mas tem problema da Liga Mas só LGBT Não é que agora sai assunto Não é só Timor Mas tem mundo tomado E tem posição Situação italiana Liga a cultura E liga a juventude E também O problema de doenças contagiosas Prostituição Não é que a necessidade básica Não é que a necessidade básica Não é que obriga Não é que a sociedade E a juventude Não é que a sociedade Só é bebê Que durante a época Não é que a gente Não é que a gente Não é que a gente E a média social E agora não Então tem que estar matando E essa é preocupação A sociedade timorrense Também tem a cultura Lá ouça na senhora E reparte-se O carcebispo Metropolita Dili Dom Virgílio Rateten Igreja preparou Na lei Quando a liberdade religiosa Onde apresenta Para o parlamento Também o assunto Refere a essa preocupação O Estado na igreja Apresenta Oito Quando a preocupação Se não tem O parlamento E o parlamento Não é Não é Se não tem preocupação Não é Comunha Igreja Não é Não é Mas O reentrata A lei Lúlio Quando a Assunto Liberdade Religiosa Lei liberada Religiosa Neninha Quase Tinha Ruma Prepara Vai ir Tem a Mactoba Andam Basile Sem Mores Que A minha Prepara Depois Loura Consulta Mas que Se dá Com o Loura Para o parlamento Mas Tem a Loura E Tinha Preocupação Saímos A Nessa Uma Preocupação Tamba A Nessa Uma Creta O Estado E Servir Povo Neve A Nessa Povo Sarani Povo Temor Loura A Força Lir Tan Também Bate Da Ponto Lir Importante Lir Qual É Lei Liberada Religiosa Neninha Pois Liga Prostituição Prostituição Lir Lir Quando Free Sex Só É Bebe Isso Liga Lir O Nessa Neninha Toca O Itu An Tau Ramutu Que Tua No In Rene Roto Tare Tope Foto Am Minha O Itu An At Tua M Tua M Tua M Saí Da Tau Tua 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 Visit A Tua Iniciativa O Presidente Niyahanoin Também Igreja O Estado Servi Popo E Dadeit Equipa Cobertura GmN Obrigado.